Olá, survival do YouTube e de outras plataformas. Aqui é o Geekmax para mais uma gameplay de Resident Evil 5. Tem vez que vai sair o remake aí, certeza, quase óbvio, no final aí do... Da DLC, da Edel Wong, né? Do Resident Evil 4 Remake. E vamos embora pra mais uma gameplay, né? Não esquecendo de deixar o like, curtida, comentário e se inscrever pra quem não é inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. E vamos lá! Cadê? O que dá pra guardar aqui, hein? Qual que eu precisar, ó? Ah, peraí, calma aí. Vendei isso aqui. Agora! É o tesouro? É o tesouro? Vamo lá agora! Melhorar a capacidade. É, dois, tem mais capacidade, se não me engano. Certo da frente a melhor possível. Pronto. Já fica melhor. Laje livre aqui. Bora com o Matamaki Isso aqui eu vou remover Mais alguma coisa aqui Ah são dois tipos aqui Lança foguetes Carga de luz Carga de luz Carga elétrica Deixa eu ver uma coisa Se eu pegar isso aqui Vamos ver aqui Ah Então isso aqui dá para vender então Carga de aço Bota é uma capacidade de disparar seis diferentes tipos de granadas munição e vendedas separadamente De boa. Pô, eu compro. Gasto é massa. Cadê? Vamos lá. Fiquei achar um pouco dessas munições, né? Eu deixo pra boss. Tô em dúvida agora. Deixa pra boss, então. Acho que tô de boa com isso aí. Pegue isso! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que eu fiz tanto? Tudo para você? Cris. Que bom de você nos reunir. Wesker. Não se preocupe. A sua missão está no fim. Ouroboros está no fim de sua apresentação. Seis bilhões de criação de alegria vai cair a nova equipe. Desculpe, Wesker. Mas não na minha conta. Ouroboros. Você disse que mudou a gente juntos. Por quê? Eu pensei que eles eram potens. Wesker não dá pra ninguém mas ele. Pronto, mesmo você vai entender, Cris. Uma visão de meu novo mundo. E tudo vai fazer perfeito sentido. Show yourself! Desculpe, é muito tarde para você. Você não vai viver para ver o dawn. Desculpe, Excella. Mas parece que ouroboros tem te abençado. Mas você é um bom alimento. Eu tenho uma última tarefa para você. Um... 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 Jornal daquele. Um. Um... Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá Minha nossa... Persistência, filho de puta! Então agora o que? Você acha que as armas podem matar aquela coisa? Não sei, mas temos que sair daqui antes de destruir esse lugar. Não empregue nada do que é que não está aqui. Está caindo através do navio! Nós não podemos ficar aqui! Vamos! Ok. Você pegá-lo. Pegá-lo! Eu ligo você! Usa isso! O que aconteceu? Nossa! É tudo isso! Tudo bem! Tudo bem! Nada hein Cara não Cadê? Cadê? Beleza. Por causa dos escopetas. É melhor. Meu Deus! Olhe o quão grande está se tornando! Vamos lá! Ok. Vamos lá! 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 Cartão magnético Não, vai O que é isso? Espero que a ironia de utilizar o aparato militar que deveria protegê-los de atacantes estrangeiros para matar seu próprio povo não tenha sido esquecida. Embora a ameaça da disseminação do T-Virus tenha sido muito real, não acredito que os americanos perdoarão tão facilmente o governo pela morte de mais de 100 mil pessoas de sua própria nação. Se a verdade vier à tona, algum dia, o apoio à atual administração deles para encarar, não acredito que ele queira isso. Até uma criança sabe que eles virão atrás da Umbrella com tudo o que tem. Para esconder os próprios erros, eles culparão a Umbrella pela aniquilação de Ocrã-Con-City. Parece que a Umbrella vai ter o mesmo destino da cidade, mas talvez em menor escala. A Umbrella não é nada além de uma ferramenta de pesquisa do vírus projentor. A pesquisa ainda sobrevive mesmo sem essa ferramenta. Apenas os funcionários de baixo escalão sofrerão com a dissolução. Se a pesquisa secreta envolvendo o vírus projentor estiver protegida, então eu sempre poderei começar de novo. Eu já fiz algumas preparações para tal plano. O complexo de pesquisa na África continua secreto e é lá que o vírus projentor é produzido. Algo que não conseguimos até o final dos anos 80. Graças ao nosso rígido controle de informações, somente algumas pessoas na empresa tem conhecimento da existência deste complexo. Apenas uma quantidade mínima de funcionários fora alguma vez transferida de lá e estes foram monitorados de perto. O diretor Bailey está confinado no complexo africano por quase 30 anos e continuando lá até hoje. Tudo o que resta a fazer é fechar aquela instalação e tudo saída de acordo com o meu plano. Uma vez que o complexo esteja fechado, todas as conexões com o ombrela desaparecerão com ele. Então terei de lidar com qualquer pessoa que possua um nível de segurança deste, que são os únicos que sabem da existência do complexo africano. Todo o resto será sumariamente descartado. Meus segredos estarão protegidos. Quando se enterra um tesouro, não se deve deixar um mapa. Uma anotação está anexada dentro do caderno. Pessoal com acesso aos segredos da companhia. Nível 10. Ozor Westpenser, falecido. Reni P, aprisionado. Mazakti, falecido. Geni K, parado, desconhecido. Carlos M, encontrado. Informação obtida. Eliminado. Carlos M. Nível 9. Brandon B, falecido. Frank A, falecido. Isabela C, falecido. Greg A, falecido. Lee D, falecido. Michael K, falecido. Ethan W, falecido. Está exterminando todo mundo. Não posso fazer os controles, devem estar bloqueados. Tem mais um file aqui. Relatório do Projeto W28, deve ser o Projeto Vesca. De Agosto de 1998. Foi confirmado que o acidente no Complexo de Pesquisa de Arklay. Em Raccoon City, foi consequência do envolvimento da Cobar Número 013. Projeto W. Daqui em diante, chamado de Albert. Sua morte no acidente, impossibilitou a obtenção de quaisquer informações futuras. A morte de Albert foi confirmada pelo Departamento de Informação. A morte de Albert diminui a taxa de sucesso do Projeto W para 18%. A parcela de indivíduos qualificados para o Projeto tem sido drasticamente reduzida e deve ser revista imediatamente. Isso traz circunstâncias graves a qualquer, quaisquer progresso que é esperado no Projeto. Uma vez que não há listagem de indivíduos qualificados para repor a recente perda, é aconselhável que começar a selecionar pessoas do grupo de candidatos que fracassaram. Após isso, ajustes poderão ser feitos para restaurar até 93% da cota anterior à morte de Albert. Departamento de Informação da Umbrella, Alex Wesker. Outro da Umbrella, Alex Wesker. Departamento de Informação da Umbrella, Alex Wesker. Pickingos p detto, homem discípulo sem ele. Eu preciso armazenar. Pela, roger. Eu preciso armazenar. Eu preciso armazenar. Usem isso. O que é isso? Parece o barco da... Do Revelation, né? É isso aqui. Manal destruição do laser por satélite Shango. O laser por satélite Shango é operado por um sistema similar a um lança-foguete. E envia a coordenada do alvo para o satélite. Satélite capaz de disparar um laser altamente concentrado. Com a margem de erro de poucos centímetros. Procedimento da operação. Aponto o satélite para o alvo para transmitir as coordenadas ao satélite. Uma vez testado o alvo, as coordenadas serão retransmitidas durante a transmissão. A mira do alvo ficará vermelha. Nota a sensação de fixação do alvo, controlado automaticamente. Detectar que o alvo está fora de alcance e a transmissão das coordenadas será cancelada. Não tem tempo para perder. Aqui está o alvo. Você vai ficar até o alvo. O rifle está fora para fazer a alvo. A transmissão está na terra. A gente não pode escapar. A gente pode deixar mais tempo para atirar. Vamos lá! Ok! Você pegá-la! Vamos lá! Você pegá-la! Ok! Isso! Essa coisa é enorme! Você realmente acha que podemos matá-la? Eu encontrei os atletas atletas atletas! Você precisa de energia! Roger! Vamos lá! Pegá-la! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Não há um plano! Eu não vou fazer isso! Você precisa estar cuidadoso! Você precisa estar cuidadoso! O que é isso? Não se preocupe! Tem que fazer isso! Tem que estar cuidadoso! É tudo sobre você, Cris. Eu tenho o seu destino. Onde está ele? Fior! Fior! Não, cara não! Não, cara não! Isso! Cagado, hein? Cagado, hein? Eita! Carrega, né? Carrega, né? Carrega, vai, vai! Boa, de novo! Carrega! Cris! Boa! 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 Vamos lá. Ah, apertei o botão ainda. Lá vem. Droga. Lá vem. Nossa. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomem isto. Tomem isto. Você precisa ser cuidado! Obrigado pela ajuda! Opa! Isso! Morreu! Morreu não? Opa! Você pegou! Ok! Boa! Bora! Vai! Leu! Opa! Ok! Opa! 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 Use isso! Use isso! Use isso! Opa! Ok! Use isso! Você pegou! Vai vai! Vai vai! Vai vai! Vai vai! 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 Aperte o botão ainda. Restem em paz, Xela. Aperte o botão ainda. Aperte o botão ainda. Vai, fechinha. Obrigado, Landa. Aperte o botão ainda. Aperte o botão ainda. Boa! Droga! Aperte o botão ainda. Caramba, estou morrendo, estou morrendo! Está chegando! Você está bem? Está bem? Vamos lá! Ok. Estou bem? Você está bem? Xela. Roger. O que está acontecendo? Aperte o botão. Holde! Está bem? De novo! Você está bem? Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Vamos lá. Droga! Lá vem essas coisinhas aqui. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, matou! Cara, foi bom no 3, mano Zero morte E é isso aí, galera Até a próxima gameplay Forte abraço, GeekMax E até a próxima... Acho que é o último capítulo Será? Enfim, não esqueçam de curtir o comentário Se inscreve no canal e não é inscrito E forte abraço, GeekMax Fui! Ai, que dia nisso! E aí, que dia nisso! E aí, que dia nisso!